Um criminoso confessa o assassinato de um policial militar e grampos telefônicos registram os matadores momentos antes da ação. Você vai saber como é o mecanismo de ataque da principal facção do crime organizado, a Polícia de São Paulo. Nossas equipes registram como foi a semana de confronto entre criminosos e policiais no estado mais rico do Brasil. Estas escutas telefônicas foram feitas minutos antes do assassinato do cabo Flávio do Carmo de 45 anos. Dois criminosos conhecidos como Caixa e Chaveiro se preparam para atacar o PM. Eles estão de campana nesta padaria e confirmam a identidade do alvo. O Bico está aqui, mano, eu não sei se é ele. Parece, é sabendo o grisalho, mas não está, está meio de lado, mas quadradinho, mano. Mas é coroa, né, entendeu? Léo Gordo foi preso pela delegacia de roubo a bancos um mês depois da morte do PM. Ele disse que cometeu o crime por ordem de uma facção criminosa. O primeiro comando da capital, ou PCC. No outro, grampo o gordo dá ordem para a Caixa pegar as armas do crime. Eles falam em código. Uma peça é uma arma. Uma grandona, uma metralhadora. Pista quer dizer pistola. Cabo Flávio foi surpreendido por dois homens, possivelmente Caixa e Chaveiro. Eles se aproximaram a pé e atiraram. O policial fazia bico como segurança da padaria. Ele estava armado, mas não teve tempo de reagir. O colete à prova de balas que o cabo Flávio usava foi perfurado. Minutos após o crime, Gordo liga para outro criminoso do bando e confirma a execução. Neste outro grampo, o braço direito de Gordo, Baré, se surpreende quando descobre que está sendo seguido pela polícia. É o seguinte, tem um helicóptero da civil aqui em cima de mim aqui, mano. Logo depois, Baré liga para um advogado. Quer saber o que fazer com uma das armas usadas para matar o PM. Só se eu não me ouvir nessa vaga, vou falar que é a arma dele, né? Tem que achar algum menor aí, para chegar e falar, eu coloquei aqui e nem sabia. Nesta semana, vários acusados de envolvimento com a facção criminosa foram presos. Em três casos, os criminosos planejavam ataques a policiais militares. As denúncias são que está havendo uma guerra particular, notadamente com foco maior na rota, e que tem essa determinação de que para cada policial morto, seja lá o tipo de policial, que seja PM ou civil, se dá rota ou não, cada um morre em seis. O aumento da violência em São Paulo é uma das causas da troca dos comandos das polícias. O Domingo Espetacular registra esse embate nos primeiros dias de trabalho do promotor Fernando Grela, como secretário de Segurança. Uma semana em que houve boas notícias, como a queda de quase 30% no número de mortos. Será possível deter o terror? Cícero Júnior, o Juninho, é acusado de chefiar a venda de drogas em cinco cidades da região metropolitana de São Paulo. Com o Juninho, foram encontradas cartas da facção criminosa. São mais de 50 páginas escritas à mão. Nas cartas, há o relato da execução de um policial militar. O policial seria Joaquim de Carvalho, executado em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a polícia, Juninho pode ter sido o autor do assassinato. Entre os documentos, ordens para executar outros policiais da mesma corporação. Na casa de outro importante homem da facção, a polícia apreendeu parte do arsenal do crime organizado. Bananas de dinamite, munição, 17 quilos de cocaína e material para embalar a droga. Tudo isso na casa de um acusado de pertencer à facção, na zona sul da capital. Com ele, também estavam duas listas com nomes de vários PMs. Homens marcados para morrer. Um fala que fica moscando na padaria, o outro fica no supermercado tal. Um lugar onde iam parar as pessoas julgadas e condenadas à morte pelo crime organizado. Um ponto escondido, descoberto pela polícia nesta semana. Você vai ver agora um vídeo feito pela polícia civil. Um integrante da facção criminosa, conhecida como o PCC, o primeiro comando da capital, revela aos investigadores a existência de um cemitério da organização. Ele funcionaria aqui nessa área, perto da represa Billings, na zona sul de São Paulo. Está enterrado três corpos aí. Quem leva a polícia até o cemitério clandestino é um acusado de assaltar um bifê na capital paulista. A área é bem grande, mas ele vai direto ao local onde os corpos estavam enterrados. É o criminoso quem abre as covas. Segundo a polícia, os homens enterrados aqui foram julgados e condenados à morte no tribunal do PCC. Eles teriam estuprado uma adolescente. Estavam desaparecidos desde 4 de novembro e foram mortos por enforcamento. Exatamente aqui, ó. Os três corpos estavam aqui. Começo na madrugada de sexta-feira, zona norte de São Paulo. Seis pessoas são baleadas em um bar. Quatro morrem. Duas estão hospitalizadas. A dona é esta mulher. Ela estava no balcão e conseguiu se proteger. Segundo a polícia, 11 pessoas estavam dentro do bar. Dois homens chegaram em uma moto. O da garupa começou a atirar. As cinco pessoas que não foram atingidas foram para trás do balcão e da mesa de bilhar. Os matadores fugiram. A irmã de um dos mortos diz que ele tinha passagens pela polícia e era usuário de drogas. Você se envolve com droga, só tem dois fins. Ou é caixão, ou é pai preso. Então, felizmente, aconteceu. O motivo está meio nebuloso, mas percebe-se que tem uma disputa entre uma parte da PMI e o PCC que não tem uma explicação muito lógica para ter isso daí. E quem está morrendo é a população. É uma dor muito grande de mãe, é uma dor muito grande, muito grande. Eu não quero que mãe nenhuma passe mais por isso. Chega de violência, pelo amor de Deus. A filha da funcionária pública, Edenise Costa, tinha 25 anos. Luciana foi morta em uma chacina em Osasco. Ela tinha dois filhos. Sábado da semana passada, à noite, Luciana e a mãe estavam neste bar a uma quadra de casa. Mais de 100 pessoas comemoravam o aniversário desse rapaz. Só tinha família. Só seus convidados, apenas seus convidados. Com certeza. Com certeza. Eu não gosto de estar falando toda hora, senão que dói, dói muito, dói. Por volta da meia-noite, Luciana levou a mãe em casa. Depois, voltou para a festa. Pouco antes das três da madrugada, dois homens chegaram de carro. Outros dois numa moto. Todos estavam encapuzados e dispararam dezenas de tiros. Comecei a escutar aqueles pipocos, um monte de gente caindo. O pessoal que estava na porta tentando correr para dentro também para se esquivar das balas, mas não teve jeito não. Onze pessoas foram baleadas. Quatro morreram em seguida. Entre elas, Luciana, o irmão do aniversariante e o sobrinho dele, de apenas seis anos de idade. Meu sobrinho morreu no meu colo. Era meu sobrinho que morreu no meu colo. Esse homem prefere não se identificar. Ele faz uma denúncia. Deu cinco minutos. Aí encostou o carro, desceu dando tiro. Depois que socorreu todo mundo lá, a pessoa socorreu, encostou uma ventura da PM e levantou a porta do estabelecimento e recolheu as cápsulas. Quer dizer, uma boa parte eles recolheram. A quinta vítima dessa chacina faleceu na última terça-feira à noite e foi enterrada no dia seguinte aqui nesse cemitério de Osasco. Rogério Gonçalves do Nascimento tinha 26 anos. Ele foi atingido por dois tiros no braço e um terceiro, de calibre 12, aqui, na região do fígado. A mãe de Rogério diz que o filho trabalhava em uma fábrica de cosméticos e que não estava envolvido com o crime. As pessoas inocentes estão morrendo, né? E a gente tem que saber quem é que está matando. Começo da noite de quinta-feira. Sibeli Pedroso e o noivo Rafael Fulás são mortos numa suposta tentativa de assalto. Eles haviam comprado essa moto um dia antes do crime. O modelo é avaliado em 55 mil reais. As vítimas estavam em um semáforo, quando foram abordadas por dois homens em outra moto. Rafael tentou fugir e acelerou. Um dos criminosos atirou. Rafael perdeu o controle da moto e colidiu com o veículo. Quando o casal já estava no chão, um dos assaltantes se aproximou e fez mais disparos. Foram pelo menos cinco. Os homens fugiram sem a moto. Sibeli era dona de uma imobiliária. Rafael, de uma borracharia. As duas filhas dela estavam num carro logo atrás da moto. Ela trabalhadeira, ele trabalhava também. Tudo gente normal e gente boa. Mas foi um outro assassinato na cidade de São Paulo que intrigou a polícia. O sócio dessa loja de automóveis da Zona Sul de São Paulo, que agora está fechada, foi mais uma das vítimas da violência em São Paulo. Ele foi levado daqui, algemado, por quatro homens que se diziam policiais. As câmeras de segurança gravaram o sequestro. A ação durou menos de 15 minutos. As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam de carro com um giroflex no teto. Os quatro estão armados e usam distintivos e coletes policiais. Eles entram, procuram pelo empresário Alexandro Gomes da Silva dentro da loja. Sobem até o escritório. Minutos depois, voltam com um computador e levam Alexandro ao gemado. Na saída, o carro já não estava com o giroflex no teto. Chegando lá em cima, começou uma conversa, eles falando que a loja estava toda errada, que eles têm tudo na mão, que é de conversa. Eu falei, meu, então me mostra o que está de errado aí, me dá o documento. Ao sair, um dos homens deixa o celular com o irmão de Alexandro. Segundo parentes, foi através deste aparelho que eles fizeram contato. A família tentou começar uma negociação de pagamento de resgate. Mas os criminosos executaram a vítima na madrugada do dia seguinte. Segundo as investigações, o sequestro pode ter sido forjado. O crime pode ter sido um acerto de contas. E ele falou assim, ó, meu, vocês não quis colaborar, entendeu? Vocês não estão acreditando. Aí eu escutei dois disparos. O corpo de Alexandro foi encontrado quase 12 horas depois pela polícia, nesta rua de Diadema, na Grande São Paulo, a 20 quilômetros da loja dele. O comerciante foi morto com tiros na cabeça e apresentava sinais de espancamento. Alexandro era casado e tinha dois filhos. Ele era investigado por envolvimento com bingos e caça-níqueis. Pouco antes de morrer, teria se envolvido na negociação de um carro roubado. A polícia apura se o crime é organizado e está por trás da morte. Não tem cabimento a população viver assustada com o que pode acontecer daí a cinco minutos. Crianças, mulheres, homens, novas vidas inocentes se perdem na luta entre as forças de segurança e o crime organizado. Crianças, mulheres, homens, novas vidas inocentes se perdem na luta entre as forças de segurança e o crime organizado.